Boa tarde meus amigos, hoje farei uma receita muito gostosa que se chama Fukudinzuke. Bom, é uma conserva que ele acompanha muito bem o kare, o kare que o japonês come muito, que é a base de curry, né? É um cozido com curry e vários tipos de legumes. Isso a conserva é o que acompanha ele, mas você pode acompanhar com outros tipos de prato também. Bom, precisaremos de um chuchu, três talos de salsão e uma cenoura. Bom, em primeiro lugar nós vamos cortar o salsão. Colocaremos dentro de uma bacia. Bom, agora iremos ralar uma cenoura. E agora iremos cortar em tiras. E vamos juntar com o salsão. Agora vamos cortar o chuchu. Vamos tirar as pontinhas. Vamos cortar no meio. E novamente no meio. Vamos tirar esse meinho aqui que fica aqui. E agora vamos cortar o chuchu. E vamos ralar também. Bom, nesse ralador eu estou utilizando o número 2. O corte de número 2. Que é mais ou menos nessa grossura. Dá mais ou menos um milímetro e meio a dois milímetros. Vamos juntar tudo. Agora iremos colocar sal. Mexer bem. Aqui eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa de sal. Bom, agora teremos que colocar um peso em cima. Quanto mais pesado melhor. Eu colocarei um prato primeiro. E um balde cheio de água. Vou aqui depois de 24 horas. E de 8 em 8 horas eu dei uma mexidinha, né? E saiu bastante água. Agora colocaremos tudo no escorredor. Bom, aqui em cima de um pano limpo. Colocaremos a mistura. Colocarei metade. Vamos enrolar. E vamos torcer. E tirar todo o caldo. E assim faremos com todos os legumes. Bom, agora prepararemos o combo. Nós colocaremos em uma jarra. Esse é o combo é a alga desidratada e salgada. Nós vamos hidratá-lo. Colocaremos água. E deixaremos de molho por 3 horas. Bom, depois de 3 horas de molho. Vamos tirar a água dele. O excesso. E vamos cortar. Em tiras finas. Bom, agora em uma panela colocaremos 200 ml de shoyu. Meia xícara de sake. Meia xícara de vinagre. Pode ser o normal mesmo. Uma xícara de açúcar. Uma colher de sopa de pó do bonito. Que é o Rondashi, né? Da marca Rondashi. E o combo hidratado. Quando começar a levantar a fervura, acrescentaremos os legumes. Que começou a levantar a fervura. Ficaremos mexendo por mais ou menos 2 minutos. Agora vamos passar na peneira e guardar o caldo. Agora com uma tampa de topperware ou um leque, nós vamos abanar e fazer com que ele esfrie bem rapidamente. Ficaremos abanando por mais ou menos 1 minuto e meio. Começou a ferver. Voltaremos com legumes junto ao molho. Agora mexeremos por mais 2 minutinhos. Prontinho. Deu os 2 minutos. Desligaremos. Que espalharemos aqui em uma travessa. Ficaremos abanando por mais ou menos 2 minutinhos. Depois deixaremos esfriar naturalmente. Podem guardar em um refratário de vidro. E tampar bem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto